E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Rito, queria mais um vídeo para vocês, eu vou trazer esse jogo, que é um jogo que era de Android e agora saiu a versão de PC, é um jogo 0800, então ele é no estilo Genshin, só que o diferencial dele é que ele é de mundo aberto, então eu vou estar jogando pela primeira vez, então vamos lá, Ásia Pacífico, temos Europa, Ásia, Norte da América, seria mais bacana para nós. Você deseja me ver, meu senhor? Hikros has sent someone into the quarantine zone. It's time to release the hounds. Target signal lost, I can't locate it anymore. Careful, something about this place doesn't feel right. Here? Help! Run! It's a trap! We need to lose them. Kiki! Watcha! Watcha! Yeah! I'll be looking for some men and a handful of other games. Can I choose? Oh, okay. Tanto feminino e tanto masculino. Ok, I'll choose the female character. Oh, okay. Can I choose? Wow, ok. Counting a handful of other games! Tá, mas antes eu queria ver, você não vai deixar, né? Se selecionar, né? Então tá bom. Ah, hoje não é definitivamente o meu dia. Um minuto? Isso não foi mencionado na inteligência. As reservas de energia estão baixas. Por favor, não me falo agora. Não! Esses monstros estão aqui! Ok. Eu tenho que descobrir uma maneira de sair daqui. Como eu disse, galera, ele é no estilo Genshin, só que ele aparenta ser de mundo aberto. Ele tem pra Android, ele tem pra Mac QoS e vai ser multiplataforma. Então, por exemplo, se vocês tiverem ele no celular e quiserem jogar na versão de PC, vocês podem transferir todo o seu progresso pra versão de PC. Tá, então... É muito massa. Fora que quem tá no... É mais duro daí, meu amigo. Porque eu tô jogando a manete, né? Ah, eu tenho que segurar. É... Então, quem tiver jogando o celular pode jogar com quem tiver no PC. Tô sem saber por quê. Tá mostrando um teclado! É fácil ideia, qual que é o comando? Isso foi perto, eu não pensei que o grande iria me seguir. Eu preciso de contato com as headquarters de alguma forma, espero que tenha um caminho em frente. Eu preciso de contato com as headquarters de alguma forma, eu preciso de contato com as headquarters de alguma forma. Galera, então vai ter o cross-cover de outras plataformas e esse jogo... E esse jogo, ele é grátis, tá galerinha? Então, se vocês quiserem jogar, eu vou deixar na descrição pra quem quiser baixar a versão de PC ou de celular. Eu vou deixar o gato lá. Ok. E experimentar ele aí. E... Para vocês jogarem ele, vão ter que criar uma conta, né? Criar uma conta. E depois logar em um servidor. E eu recomendo logar em um norte-americano. Que... Que... Ao menos não tem tanta queda. Que... 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 Beleza. Ainda não posso acessar inventário. Que... 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 Eu não sei, parecendo um mapa, né? Eu tô rodando ele em full HD, tá? Em 60 fps, com tudo no alto. Um pouco mais, um pouco. Target acquired, entendido. Take them away and wipe their memory. Leek, their heart rate is stable now. The worst is over. Now comes the road to recovery. Good thing we got there in town. Was that movement? Uh, light? What happened? Hey, can you see me? Zeke, come here! Are you awake? Suppressor seems to be fine. No need to worry. Where am I? Okay. Your suppressor has been replaced with the new energy cell. Feeling better? Much better. And you are? Your weapon is on top of that crate. Don't forget to pick it up. I hate him. I'm so happy that you can wear Tunicous on top of this Mods of the Top 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 Torre de Fantasia Não é tão chábia, estou certo? Você e Zeke crescem aqui? Nós vivemos aqui desde que era muito pequeno Não havia muita gente naquela época Todo mundo criou para construir este lugar pequeno por pequeno Isso é... Olá, eu sou Mia A f-f-fourth generation smart servant Mia é minha assistante Zeke found her em uma das ruas Mas a modelo de linguagem é um pouco estranho Então ela fala engraçado às vezes Eu me desculpe, eu vou fazer o meu melhor para fazer minha voz inteligente Você está bem, Mia Vá comigo, por favor Nós não deveríamos manter a missa Selene esperando Ok, a ilha de Astra Beleza? Tá, agora a gente tem o nosso mapa ali Está desbloqueado É... Temos... Temos... Item aqui de missão Olha, é uma nave, hein? Ok, corrida automática e corrida normal É, corrida automática para mim está de boa Oh... Ei, você viu aquele batalho no frente? E o que é o Betlehem? Meu irmão disse que ele já esteve aqui há 50 anos 50 anos? Sim, quando o cataclysmus pegou a explosão do dovinho, destruiu toda a fluta que estava patrolando perto. Só o Bethlehem conseguiu landar na ilha. A escritura foi construída em torno... Ei, essa é a Selene! Vamos lá! Para a manete está um pouco estranho, porque eu tentei mexer aqui, mas ele ainda tem uma certa resistência com a manete, né? Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Beleza, é, outras configurações é mais na outra mesmo. É... Não, não me interessa, muito obrigada. Temos correio e temos correio de amigos também. Beleza, temos... Isso aqui deve ser para foto, né? Espera aí... Tá... Ah... Isso aqui que a gente pegou, né? Loja de pontos... Beleza... Terminal... Tá, conquistas, crônicas, histórias e missão. Beleza... Plano, guia... Simulacro... Calma que eu estou... Desoiando tudo que tem aqui. Tá, primeiro ato. O que mais que tem? Tem aqui amigos, armas... Ah, esse aqui é nosso inventário. Tá... Ah, mas no nível 1, né? Nessa arma nível 1... Tempo de arcarrega, ataque, 6, existência, 2, vida, 452 de raio. Hum... Tá, a gente pode trocar e aprimorar. Mas isso não é agora, né? Ixi, tudo bloqueado, hein? Olha, vai ter outras armas... Top, hein? Não... Não... Não, não. Não, não... Não, não. Então, vamos ver se, que é um... Então, você é o que eles escutaram de fora? Olá, eu estou aqui para... Você não parece ser mais velho que o Shirley. O mundo fora deve ter sido muito bom para você. Ok... Esse aqui é para... Configurar nosso personagem, né? Com esse braço robótico aí é da hora, hein? Minha perna é meio grande, hein? Tá, temos aqui aparência, estilo da roupa, né? Não tem uma roupa assim que chamou atenção ainda não. Essa aqui, por enquanto, está de boa. Camisa preta. Que da hora. Tá, acessórios. O que a gente tem? Temos óculos, bandana... Tapa olho. Não, por enquanto, deixa aí. Tá, cor de pele. Assim tá legal, tá mais realista. Tem pescoço, busto... Altura. Tá bom, ótima altura. Cabelo. Hum... Hum... Só tem esses aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Um headset. Hum... Tá... Isso aqui, são as cores, né? Deixa um... Ficou diferente aqui. Tá, o topo das pontas. Pode ser isso aqui. Brilho. Tá, peraí. Calma que eu tô mexendo ainda. Traços faciais. Ah, mexer com a altura do rosto, né? Ah, osso, mandíbula, queixo. Ah, esse aqui por enquanto não vou mexer com esse aqui não, que não tem grande necessidade agora, agora, agora não. Ah, o que mais? Tá, temos olho. Ah, sobrancelha, né? Sobrancelha primeiro. Nariz, boca. Não sei o que, detalhes? Uma escada é da hora, hein? Não tem a cor preta aqui? Não tem, né? Beleza, tá bom. Tá, estilo e posição. Tá, beleza. Muito bom. Tá ótimo. Não tem nada. Melhor que isso estrega. A roupa... Acho que tem mais nada, né? Acho que é só isso mesmo. Eu acredito que isso aqui também a gente pode mudar depois. Então, de boa. Beleza. 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 Bom dia, Shirley. Bem-vindo. Bom dia, Sr. Paul. Esse é o que você salvou? Como estamos se sentindo hoje? Ah, olhe aí. Tá, mas eu não estou controlando, né? Como se sente para voar? Não se preocupe, apenas se mantém. Confira em mim, eu sou uma experta. Retrievando recordes. A Shirley caiu em um rio durante o seu avião mais recentemente. Ah, foi um acidente, eu sinto! Colocando dados de plantas. Colocando dados de rock. Colocando dados de geológicos. Isso é suficiente de dados de geológicos. Boa trabalho! Venha e eu vou te mostrar o que os outros lugares parecem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, não dá para interagir, não. Não, não. Bom trabalho! Eu vou levar os dados para Alfred. De qualquer forma, é tudo graças a sua ajuda hoje. Analyses. Long-term consumption of alcohol is hazardous to physical health. Please follow your dietary recommendations. Reduce alcohol consumption and exercise regularly. Uh-huh. You said it, Mia. Uncle Paul, you'd be smart to listen. Uh... Alright. Alright, moving on. I'll take you to meet Fanny. Ok, you're welcome to level 4. Fanny! Shirley! What brings you here today? Got someone to introduce to you. Hello. Oh, I heard about you. How are you feeling? We've replaced the cells in the suppressor. Nothing to worry about. Oh! I almost forgot. This is Fanny. She's like my big sister. But she's only older than me by two days. She's the best chef around. You must try her food. I can cook you anything you want. As soon as the space rift is fixed. Then I can get fresh ingredients. Fix the space rift? No biggie. We can do that. Let's go! About the space rift. It's best if my brother doesn't find out, ok? Log. Records show that the shelter had 8 accidents this month. And Shirley was responsible for... Cut it out, Mia. TMI. So, this is our space rift. Um... I don't actually know. Uncle Paul says it uses Omnium to break things down for transmission. And reassemble them at the other end. And... The teleport, right? The backup filter is in the little building over there. Do you see it? Just install the filter and we're done. The backup, will you help me push the filter in? I think something might be stuck. Hyah! Got it. Easy as pie. Now we just need to test it to make sure it's working fine. Test? On what? On us, of course. But... You can only travel from a space rift to another space rift that you've activated. Everything's fine. I'm here at Banja's port and... Ah! What are watchers doing here? Get away from me! Help! Help! I hate bugs! Ahhhh! Units hostile hostile detected. Attempt many weapons, Data. Prepare for battle. Apareceu na frente do combate, né? Aí, Gio? É foda. 1 up. б E foda minute do atitude. E foda! Yah! Talvez? I feel as foda. Not power. E aceitamentally. Powerful and hostile ycore athlete detect? Acontece! Tchau. 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 Hum, muito bem. Tá, é... Não deixe meu irmão saber que estamos saindo. É a pessoa que você está procurando apenas fora da casa? Não há muito mais. Vamos lá! Isso aqui parece que não está muito bem configurado. É porque... Se é para ir na manete, você tem a opção de ir na manete. Ele tem que estar retrospective ao estilo da manete, né? Vê aquele grande boulder lá? Aquele do outro lado do rio azul! Sim, eu vejo. Mas parece que tem algum tipo de projeção. Seque disse que é a entrada para um local de antigo federação. Eles têm um sistema de soleocrino para desgazá-lo como um boulder. O que está lá? Não sei. Seque não permite me chegar perto dele. Ele diz que é perigoso. Eu acho que há algo muito importante lá. Hikros especialmente enviando frondos aqui para investigá-lo. Próximo. Precisamos chegar ao outro lado do rio. Eu estou querendo explorar, mas vocês não deixem, né? Por enquanto você está na fala azada. E não deixem. Uh... Hum... Hummm... É... Ele já combo automaticamente, né? Não tem opção de outro estilo de combo, não. Não pega, não? É só de enfeite, né? Tá, trocamos de arma. Isso é bom saber que nada é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Não, não. Não era, não era pra lutar, né? Era, era... Era pra só pular, mas... Os controles aqui, pra mané, a gente não tá muito... Não era pra lutar, né? Vamos lá! Deixe-me mostrar algo divertido! O que é isso? É uma longa caminho para chegar abaixo deste clifo. Então, como é um corte? Não se preocupe. Faça o que eu faço. É totalmente seguro. Eu prometo. Isso foi divertido, não é? Nós vamos cruzar o rio. Você já sabe como nadar, certo? Como é uma corrida? A primeira para o outro lado ganha! Ok. Estou contando. Três, um! Eu vou esperar para você no final. Pegue seu tempo na água. O que é isso, Kine? Vai para cá! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dê-me um favor! Há algo errado com a localização do Space Rift. E você é o único que sabe como fixá-lo aqui. Oh, não é problema. Eu vou olhar para o caminho de volta. Nós estávamos pensando se você pudesse nos ajudar agora. Estamos meio que em um hurry. Bem, mas eu estou tentando fixar esse Deconstructor. Deconstructor? Isso é a coisa que pode eliminar o sistema de Simulacrum? É certo. Mas essa Antique acabou de funcionar apenas quando eu precisava. Vai ser difícil de fixar? É só um circuito curto. Mas algumas das componentes internas estão sebraram. Provavelmente vai me levar um pouco tempo. Mas Fanny está tentando chegar a banjo. Estamos saindo de comida na escritura. Ok. Eu vou pegar o espaço para o espaço e voltar para isso mais tarde. Não se preocupe. Você conhece-me. Mais conversa? Eu posso ter uma maneira de trabalhar esta máquina de novo. Certamente. Você não sugere. Você quer saber o que está dentro também, não é? Se nós conseguirmos esse Deconstructor funcionar, nós podemos dar uma olhada. Este Deconstructor é um modelo de modelo de Banjo. Não é tão complicado, então acho que eu posso fixar. De acordo com o olhar, acho que a Power Source provavelmente se engança. Então, o que devemos fazer? Bom, alguém deve estar aqui para assistir coisas. Por favor, você pode ir para o Astro Omnium Tower? Tem um escraper lá. Prega-se se nós podemos gastar sua Power Source. Vamos amigos. Então, apenas me diga meu nome e isso vai nos ajudar. Mas, é muito perigoso estar longe da escritura. E é bastante uma jornada lá. Então, cuidado, ok? Eu sei! Peguei meu jetpack. Você vai lá muito mais rápido. Então, cuidado com isso. E se algo perigoso acontece, vai. Lá! Usa o jetpack para voar por um terreno difícil. Dê-a uma olhada. Ok. Ela precisa ter um espaço para o S host a Kizze. Ela não está com o S host-a-la. Olha só. Ela não tem uma olhada. Não tem uma olhada! A gente não está com o S host-a-la. Essa é a torre Omnium, mas a área ao redor pertence às hyenas. Cuidado! 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 Sério? Meu amigo. Que difícil dá pra você pular isso aqui? Tá doido? Um ouro, experiência. Ah, ele escala automaticamente. Tá certo. Ah, ele escala. Que isso? O que é isso aqui? Destino livre? Não sei o que é isso... Tá. É legal, se caiu. Não sei se não. Não sei se não. tá eu quero ver deixa eu ver aqui a configurações aqui e que mexeu aqui se exibir outra coisa a gente tem estilos né mas brilhante retrô câmeras aqui queria ver se tem jeito de é essas coisas vou ter que mexer depois mesmo tá vamos que em armas a gente pode aprimorar e tem essa dual blade mas eu vou com essa aqui beleza elevação por enquanto não dá pra ver o 7 a tá beleza aqui nosso status né tá nós já temos dois mil de vida porra 500 de vigor também o chip tá temos aqui equipamentos podemos cozinhar missão moedas o que mais que tem aqui tem nada nada equipado 71 72 para salvar né o tipo de set e esse errante que eu quero ver quem é acho que é o esse errante deve ser a categoria que a gente tá né e aí vai ter outro tipo de veículo em e bem mais da hora eu vou ter robô também pegado de mexer né tá sem terminal treino né não quero treino não tá muito muito bom quero dar uma explorada aqui ok 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 Não tem vigor. Tá, então a gente gasta vigor pra combate. Beleza. Tá, mas pra correr, não tá gastando vigor, não. E tu, não dá pra pegar, não? Parece ser um médico, né? Meu amigo. Difícil pegar assim, hein? Beleza. 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 Não É, tem que acostumar com esse negócio de subir automaticamente aqui Beleza Tá, usa os identificadores Beleza Que isso, mano O que você arrumou ali? O que você arrumou? Tá, eu acredito que se... Eu acredito que eles lançando um update aí deve melhorar Um pouco mais esse jogo Porque... Os comandos, tipo assim, eles... O comando responde, mas ele meio que fica... Dá embananada É... Então isso não é muito legal, né? Mas eu acredito que eles devem dar uma melhorada aí nesse aí, né? Com os próximos updates aí Como eu disse, galera, o jogo acabou de sair, então... A gente tem que ter um pouco de paciência, né? Ah 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 O que é isso? É, vai ter bastante lugar para explorar, hein. Bastante. Isso... Isso se é que não tem mais mapa, né? 6% que a gente fez do mapa. É muita coisa. Level 2, alert. Astro Ecological Station is under unknown attack. Requesting support. May you assist me with this problem, my new friend. Launch obliged. Locking on to Astro Ecological Station. Commencing. Nós precisamos monitorar e tratar os problemas de radiante e sombra, e também evitar a geração de se espalhar. Se você fizer as consequências, eles estão aqui. Precisamos tirar os inimigos antes de isso ficar mais difícil. Opa, caiu alguma coisa interessante, hein? O que é isso? Hummm Hmm... Hummm 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 Ah! Ah! Está bom? Ah! 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 Ah... Ah, mas já? Não foi muito fácil. Obrigado pela sua assistência com os invadidores. Infelizmente, alguns harvesteres foram levados do seu setor destinado. Poder você encontrar eles? Você precisa apenas encontrar os harvesteres mortos e ativar o seu encontro automático. Diferente atividade detectada para segurar sua segurança. Eu solicito a Hygros para sua acesso ao seu apoio e o simulacrum. Por favor, me siga. A link to the Hygros Weapons Database has been established. A link to the Hygros Simulacrum Database has... Requesting Data Release Permission. Permission to release Hygros Weapons System Data has been granted. Permission to release Hygros Simulacrum System Data has been granted. Beleza, vamos trocar de arma. 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 Ah. Tem que ter as coisinhas para comparar, né? Muito bem Não quer comprar nada não, muito obrigado Bem-vindos ao Simulacrom do Simulacrom A nossa data central contém as memórias e memórias e memórias Eles foram empregados em membros independentes Os usuários podem chamar de dados de modos específicos O sistema vai simbolizar os inimigos Assim que os usuários vão ser mais rápidos A nossa data central contém Ok Nós começamos uma nova jornada? Eu também Eu também Hum Inventário O que mais? O que mais? Vamos embora Beleza Beleza Tá O que mais você tem aqui? Tá Tá Tchau 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 Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dê um tapa no like, se você não é inscrito no canal se inscreve aí galerinha e é isso E aí sim, que eu quero ouvir o Kiri, Sneaky, falou até mais, e aí sim, sayonara Standby, geografical scan activated, planning route Standby, geografical scan activated E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.